E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julio Games 25, estamos aqui galera com o unboxing e para quem não sabe minha fonte estragou, né? Então eu estou aí um tempo sem fazer live, sem fazer vídeo e galera estamos aqui com o unboxing, beleza? De um produto que eu adquiri na Kabum, que patrocina a nós, mas vamos lá, ou parceria, não sei, vamos lá, hein? Fazer aqui Tem Só isso aqui Olha galera Beleza A embaladinha certinho 750 watts real Semi Semi Eu não sei falar inglês, mas ele está aqui, beleza? Vamos lá ver agora, ela não tem embalagem, não tem nada praticamente Agora eu vou tirar o cheiro de coisa nova Ela é semi-modular, né galera? Aqui tem umas coisas tipo manual, que eu não vou ver agora Os parafusos para poder parafusar ela Aqui vem o saco plástico, que eu vou usar já, aqui o cabo extra, quer dizer, o cabo que geralmente fica somente na fonte, né? Então eu vou vir aqui agora, eu vou abrir esse aqui Um plástico bem reforçado, viu galera, olha, parece que eles, cheios de ar, sabe? E aqui está galera, a fonte da Puller Master, beleza? Aqui tem os conectores Galera, agora eu vou finalizar o unboxing por aqui, beleza? Vou montar o PC aqui já Preparar Para Para começar, né? A fazer os vídeos, fazer as lives E tem coisa boa vindo aí, viu galera? Se Deus quiser vai dar tudo certo Então galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer, beleza? Estou aqui para poder falar para vocês o que vai voltar as lives e os vídeos aqui no canal, beleza? Até mais e falou!